fazer esses vídeos aqui só pra você ver como é que funciona quando é que recorde a criança aqui no canadá eu não posso passar onde aparece uma placa ali ó enquanto a criança não entrar no ônibus e o ônibus não se deslocar eu não posso passar aí não posso deslocar e nem posso ultrapassar o ônibus né tanto que vem de lá pra cá como daqui pra lá vou mostrar outra criança ali vai parar ali na frente de novo e colocar esse vídeo aí no meu canal do youtube só pra vocês ver né uma das curiosidades que acontece aqui as crianças tudo vai pro colégio agora agora sete e meia da manhã quando ele sair fechar a placa ali ó aí eu posso ultrapassar e aí eu tô liberado mas enquanto isso aí você não pode ultrapassar era uma curiosidade que até eu tinha eu tinha visto um vídeo antigamente antes de chegar aqui no canadá eu já tinha visto um vídeo parecido com esse resolvi fazer um parecido né para mostrar como é que é realmente também né deixar no meu canal só para registrar como é que funciona valeu dá um joinha aí no vídeo deixa o comentário de vocês aí fica meu agradecimento vou gostar que tá assistindo esse vídeo aí valeu abraço até o próximo vídeo aí acho que tem outra criança ali mas não vou mostrar não valeu fica por aqui tchau